Hoje é dia de ensinar como limpar um filtro do ar-condicionado. Pois é, você vê a diferença. Isso aqui foi mais ou menos uns 7 meses de uso, né? E você limpando o filtro do ar-condicionado, você vai economizar energia, porque o ar vai funcionar melhor, e também vai evitar mofo, estragar isso aqui, ter que comprar outro e também danificar o seu aparelho de ar-condicionado. Então vamos lá. Primeiro você passa água, pelo menos esse aqui pode passar água, depende do qual ar-condicionado você tem, como é seu filtro, tem vários tamanhos, é sempre bom olhar o manual. Aí você passa uma água aqui e sempre vem passando a mão que a sujeira vem vindo junto. E aí depois que você limpou essa sujeira mais forte, você passa um detergente para finalizar, entendeu? E é bem fácil de limpar, não tem segredo. É só você ir passando a mão mesmo, não é bom passar a buchinha, porque a buchinha pode danificar de alguma maneira. E a mão é mais simples, né? Você passa a mão assim pela sujeira e já vai sentindo ela sair, não tem muito segredo. E dá uma baita diferença. E tenho certeza que na hora de sair o ar também vai sentir uma diferença grande. Você limpa um por um, dos dois lados também, né? Não pode esquecer, porque às vezes a gente limpa de um lado só. Mas claro, sempre tem um lado mais sujo que o outro. Mas é importante a gente não esquecer nenhum dos lados. Aí você pega um detergente, passa assim um pouco, vai fazer uma espuminha, você usa a espuma a seu favor aí para limpar. E aí já vai limpar, a espuma já passa para o outro lado, porque com mal filtro, né? Já não vai ter segredo. Aí pronto, galera. Aí você vai tirando a poeira que fica, passando a água. Depois você pode limpar com pano, mas o problema do pano é que vai ficar uns pelinhos no filtro. Então é melhor que você limpe com o sol mesmo, né? Espera bater o sol ou então... Nem no sol, espera bater o vento, deixa secar sozinho que é melhor. Prontinho, ó. Filtro limpo. Tá vendo? E você? Já limpou um filtro de ar-condicionado hoje? Já limpou um filtro de ar-condicionado hoje?